A CIDADE NO BRASIL 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 Então, zoar o George, né? Ah, como? Não pense demais. Tenho certeza de que ele só jogaria esses Flamengos na piscina e morreria de rir. Vale a tentativa. Bom mergulho, Flamengos. Tudo bem. Foram vocês que pediram. Caramba! Essa casa anda e fala! Não é uma casa qualquer. Deve ser o George. O Mixi-Spitlik disse que o George era a casa da esquerda. Mas não achei que era literalmente. Vixe, não é uma casa. Esse cara bate como um caminhão. Jogue o Flamengo na piscina. Tentem ficar fora do caminho dele. Isso é infantilidade, com certeza. Botem os Flamengos no lugar, ou vão se ver comigo. Tentem ficar fora do caminho dele. Vocês são mais irritantes que o Mixi-Spitlik. Flamengos gostam de água. Isso é infantilidade, com certeza. O que tem de errado com esta dimensão? Sempre que eu dou as costas, alguém aparece para mexer nas minhas coisas. Olha para as minhas pobrezinhas. Agora tenho que pescá-las para botar no lugar. E eu... Eu... Ah, quer saber? Eu desisto. Acho que vão todas curtir uma piscininha hoje. Tá. Isso deve ser suficiente para zoar o George. Bom, pelo menos eu me diverti. O que será que o Mixi-Spitlik vai achar? Eu disse fora! Eu disse fora! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Néboa me pegou. Tudo bem, está seguro. Mas vamos ter que tentar de novo agora que voltamos ao início desse labirinto. Deve ter uma maneira de atravessar. Seria bom ter uma luz aqui. Deixa eu adivinhar. Tem um motivo muito específico para você estar desgostoso. O que foi, Bruce? Eu sou o Batman. O que foi, Bruce? O que foi? Você sintoniza 52 minutos. Dois vírgula zero megahertz. Dehágua. Isso ajuda. Morcegos não nadam. Hora do barco. Isso ajuda. Yohoho. Ótimo. Ahoy. Ahoy. De vez em quando. Não vejo a hora de voltar à terra firme. Ahoy. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nadar não é pra mim. Se inscreva no canal. 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 Obrigado por assistir. 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 Ah, sabe como é? Opa! Não! Isso são modos de falar com as pessoas que acabaram de te fazer um favor completando a sua lista de tarefas? Sério? Queremos esmagar aquela estrela do mar tanto quanto você. É! Vamos pegar aquele cretino pontudo. E depois vou voltar direto pra cá e reconquistar a Gipsy. E vai devolver a prefeitura pro Sniper, não vai? Opa! Opa! Ah, tudo bem! Eu vou devolver a prefeitura pro Steck! Agora gostei! Tá! Tá! Como a gente volta pra casa? Vocês desempacotaram o meu foguete, não foi? Podemos voar diretamente pra sua dimensão! Não dá pra só, sei lá, estalar os dedos e nos levar pra casa com os seus poderes? Ei! A crise existencial é minha! E vamos lidar com ela do meu jeito! Acha mesmo que aquele foguete vai nos levar de volta? Pode apostar que vai! Então vamos voar! Assim que tivermos combustível! Combustível? Achei que tudo aqui era movido a sua imaginação! É! E eu imagino que vamos ter que colocar combustível naquela coisa! Tem muito por aqui! Chega de perder tempo com o papo furado! Encontrem combustível! Bem-vindo à tela de carregamento! Você vai passar a maior parte do seu tempo aqui! Conspirando e planejando, não é? O que quer que estejam tramando, falharão! Já dominei o seu mundo! Talvez eu possa me adiantar e tomar essa dimensão também! Afinal, é deveras gratificante adicionar mais uma conquista ilustre à minha lista de dominação galáctica! Com os poderes da Liga da Justiça e da quinta dimensão na palma da minha recém-gerada mão, serei invencível! Ele deu poderes novos para esse bando de sardinhas! Sem nossos poderes especiais, estamos fritos! Migs Spitlik, se puder nos ajudar aqui seria ótimo! Pode esquecer, Batmuleque! Esses caras parecem durões demais! Eu vou ficar de fora dessa! Então nos dê alguma coisa com o que lutar! Precisamos dos poderes da quinta dimensão para derrotá-los! Migs Spitlik! Ah, ah! Sem essa! Pode esquecer! Nunquinha! Você é o responsável por essa bagunça! Então você vai resolver! Nos dê alguma coisa! Ah, tá bom! Que seja! Eu vou tentar! Ah! Opa! Não era isso! Não! Errado! Fala sério! Se concentra, Migs Spitlik! Você consegue! Passem com poderes da quinta dimensão para todo mundo! Devo dizer que não é nada mal! Foi realmente impressionante, Migs Spitlik! Isto? Sério? Você ainda não viu nada, Superman! Estou só me aquecendo! Muito bem! Vamos chutar uns traseiros da quinta dimensão! E o crime! É como uma enorme onda de poder, além dos olivianos! Oh, não se acostume! É temporário! Depois que derrotarem o grandão, podem dar adeus a eles! Por mim, tudo bem. Se não fui eu que fiz, não posso. Ajuda está a caminho! Aquele cara era bem fraquinho! Combustível avistado, logo à frente. Saiam do meu quintal! Isso sim que é espírito gay! Olha o combustível ali! Estava procurando por ele! Você estava pedindo por isso! É pra estourar a boca do balão! Peguei! Tenha uma presença explosiva! Descansa um pouco, patro! Eu adoro bater nas coisas com outras coisas! Eu adoro bater nas coisas com outras coisas! O que é isso? Eu sei que isso não foi nada legal! Na verdade, estou até com peso na consciência! Boa! Mas vão precisar continuar procurando! Tem muito mais por aqui! Ah, assim é bem melhor! Você achou que não tinha te visto ai, né? Achou que não tinha te visto ai, né? O que é isso? Achou que não tinha tido isso aí, né? Mais combustível. A gente devia pegar. Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, estou até com peso na consciência. O especial está pronto! Isso sim é aquecimento. Vocês viram isso? Vocês viram o combustível? Batman! Preciso de você, amigo. Isso é voltar de volta. Eu vou pegar. Boa. 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 Não se preocupe, eu não vou alugar-me. Estarei coberto se precisarem de mim. Não matarei o lugar deixado. Estarei coberto se precisarem de mim. Tira o rato aos torcidos. Mesmo horário na próxima semana. Bom trabalho! Agora estamos cozinhando com fogo. Você está mesmo se superando, Mixis Petri. Ah, para! Espera só pra ver! Consigo fazer muito mais que isso! Vamos! 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 Cuidado, isso explode. Ajuda está a caminho, partilha. Peguem aquele combustível. Deve ser pra mim. Botman, preciso de você, amigo. Nada está longe demais para o Superman. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Peguei. Logo, logo devemos ter o suficiente. Parece que tem combustível. Ataque especial recarregado e preparado. Mais um. Vamos continuar procurando. Vamos lá. Deve ser pra mim. Ótimo. Eu adoro terminar o que os outros começaram. Tenha uma presença explosiva. Tirem suas barbacanas dos meus flamingos! Esses caras... uma casa que eu saio. O que querem agora? Voltaram pra segunda rodada? Não, não. Nada disso. Gostaríamos apenas de agradecer pela ajuda e pedir desculpas pelo que fizemos antes. Sentimos muito por aqui, mas foi pelo bem maior. Bom, pelo bem do bem maior. Eu perdoo vocês, mas façam o favor de irem embora e nunca mais voltar. Todos vocês! Salvem a sua dimensão e levem esse duende maldito com vocês. Mais combustível. Vamos pegar. Eu fico com isso. Eu convidei alguns parentes. Boa tentativa. Bom trabalho, Tch. Acho que é suficiente. Estamos no caminho certo. Não deve demorar muito, contanto que não sejamos interrompidos. Vocês chamaram a gente? Você tinha que falar isso, né? Pensando em retrospectiva, não devia ter dito nada. Mix Spittling, abasteça o foguete. A gente cuida deles. Tá, tá. Mas por que eu quero? Não por que me mandar. Proteja o foguete a todo custo de mim. Mais um item para o Superman. História do Superman. Não aparece um lugar fechado. Bom. Boa tentativa. Peguei. Um quarto já foi. Lembra quando a gasolina ainda era barata? Bons tempos. Eu fico com isso. Eu derrotei a maioria para você. Deve nem ser Spatarang é o responsivo. Obrigado. Você estava pedindo por isso. Se partíssemos agora, só chegaríamos à metade. É suficiente? Não. Continua abastecendo. Tá. Legal. Mais um item para o Superman. 75%. Tenho 75% de certeza de que é suficiente. Pega a 100 e vai ter certeza absoluta. A moça é sagaz. Gostem. Nada está longe demais para o Superman. O Especial está pronto. E precisa de um escudo. Tá legal. Eu quero se utilizar. Peguei. Não imaginava que eu tivesse um drone dirigível. Tá de volta. Você estava pedindo por isso. Ei, tem certeza que essa coisa vai atravessar o tecido interdimensional e nos levar de volta para casa? Não confio no seu velho amigo, Mix Speedlink. A pergunta é séria. Tá, tá. Eu vou dar um gás de poder da quinta dimensão só para agradar os haters. Parece que você voltou a ser você mesmo, Mix Speedlink. Pode apostar, dona. Entrem, idiotas. Está na hora de enfrentar uma estrela do mar gigante. É um. É dois. É três. É kabum. Apertem os cintos de segurança e se preparem para partir da quinta dimensão. Não, 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 não. Não! Ora, ora. Conseguiram voltar. Bom, terei que mandá-los de volta, então. Au contraire, seu escargot gigante. Tem mais truques na manga. Isso aí, viemos pra ficar. Não me darei por vencido até que este planeta e todos os habitantes dele sejam meus. Imaginei que diria isso. Com certeza. Pega ele, Liga da Justiça. Boas vindas à tela de carregamento. Por favor, sente-se. Já sentou? Levante-se um pouco. Vocês nunca vão me derrotar, Liga da Justiça. Estar, Liga da Justiça, dos cidadãos de Happy Harbor, dos deuses do Olimpo e de mim mesma? Eu ordeno que pareça incensatez e vá embora. Palavras bonitas de uma deusa ingênua. Vocês não podem me deter. Por que você não come os pretzels? Recupera essa energia. Eu também não gostava de morselhos. Seu tempo acabou, Liga da Justiça. Finalmente, este mundo se curvará diante de mim. Você estava rindo tanto de mim antes. O que aconteceu? Eu não vejo ninguém rindo agora. Isto pode ser útil. Isso. Coitado. Isso, Spock. A empolgação de tanto poder. Poder sozinho não é possível. Agora, em que uma vitória está? Você jamais chegará lá sozinho. E mesmo assim, eu vou ser. Vencemos. Ótimo. Eu adoro terminar o que os outros começaram. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Não abra isso. Cartejado. Mantenha os meus ocupados. Muitos nunca são demais. Vê pra mim se esse patarangue é um explosivo. Não. Obrigado. Eu queria falar com o seu chefe. Eu vou me divertir muito tomando o resto dos seus poderes, Liga da Justiça. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Apenas. Ataque é um explosivo ou não. Obrigado. Por ser você, faça sua parte. Ajuda está a caminho, parceiro. Ataque especial pronto. Peguei. Mantenha os meus ocupados pra mim. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Hoje não, pequenino. Eu trouxe amigos. Cuidado. Isso explode. A gente acabou de tirar a habilitação. Pronto pra aumentar a velocidade. Aprendejos nunca são demais. Por ser você, façam sua parte. Preciso de você aqui, Mulher Maravilha. Temos pronto. Ahá. Bate-vos. Tudo pronto pra mais um round. Pode deixar, Mulher Maravilha. É. Faz tanto tempo que eu tive um verdadeiro desafio. Não é tarde demais pra se render, Starro. Podemos acabar com isto antes que saia do controle Não há rejeição, apenas conquista Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Peguei Ataque supremo pronto para uso Não imaginava que eu tivesse o controle de mexer Tu pode ser útil A escuridão baixa e não há ninguém ao seu lado, Starro Você não tem a menor chance Já enfrentei situações menos favoráveis E farei de novo Sabia, é engraçado Não vejo muitos amigos vindo te ajudar Não preciso de amigos Esta vitória será apenas minha Legal Impossível Como conseguiram me derrotar? Um conselho Da próxima vez que quiser conquistar a Terra Desista Parece que vocês não têm mais a necessidade dos meus poderes Então vou pegar de volta Obrigado Alguém quer um projeto de ciências? E agora? Temos um novo prefeito para empossar Se não fosse por essa tela de carregamento Você acabaria atravessando o chão em algum lugar Então, agradeça por estar aqui Como será que ele é? E com isso pode beijar a noiva Acho que o Snapper será um grande prefeito Contanto que as coisas continuem tranquilas, com certeza Ainda com pressa para voltar para Gotham? Tenho muitos Robins Eles dão conta até eu voltar Até lá, é hora de festejar Vamos curtir um pouco enquanto ainda estamos juntos Pessoal, espero que isso não afaste vocês do grande Oceano Azul Nas profundezas tem muita gente boa e peixe bom Mal posso esperar para surfar a próxima onda da justiça com vocês Nossa! Eles não estavam brincando quando diziam que o trabalho de um herói nunca acaba Como se já não tivesse sido o suficiente Eu vou ter que ficar o dia inteiro em Oua amanhã Passando um relatório para os Guardiões do Universo Preciso de férias para ontem A gente se vê quando eu voltar, galera Rapaz, ainda bem que tudo acabou Pelo menos posso dizer que a gente está sempre a mil por hora na Liga da Justiça Estou ansioso para lutar contra o crime na velocidade da luz com vocês em breve Sei que o dia hoje foi louco Mas devo confessar É legal ver onde a Liga da Justiça surgiu Não é nenhum satélite Mas uma cidadezinha litorânea é um bom lugar para um quartel-general Ansioso para transformar o quartel-general em um lar-general com vocês Eita! Foi brega demais? Não, brega não Foi lento Pronto para aumentar a velocidade Bom trabalho, patrão Wayne e companhia Não poderia estar mais orgulhoso de suas conquistas Obrigado, Alfred Quando retornar, terá uma travessa de sanduíces de pepino com seu nome nela Mas por agora, acredito que o senhor mereça umas férias A Justiça não tira férias Mas talvez eu devesse tirar Depois voltarei para casa Bom trabalho, azulão e amigos Com tudo o que aconteceu hoje Perry White vai devorar o artigo que deixei na mesa dele esperando Falou como uma verdadeira jornalista Então, se me der licença, senhorita Clark Kent, Planeta Diário Senhorita Lane, o que planeja fazer a seguir? Quero escrever umas manchetes e ganhar prêmios por elogiar seu heroísmo Vocês ainda vão me render um Pulitzer Parabéns, Liga da Justiça Não sabemos nem como agradecer Vocês serão sempre bem-vindos na minha areia Uh, valeu por me salvarem, gente Consegui tirar uma boa soneca com o meu lençol vermelho E agora estou pronta para o lanchinho Passem na minha casa qualquer dia desses Eu tenho camisetas grátis para toda a Liga da Justiça Passem na minha casa qualquer dia desses Eu tenho camisetas grátis para toda a Liga da Justiça Aí conseguimos E não teriam conseguido sem mim O Gladiador Dourado Skates, estamos ao vivo, né? Estamos Mas não tem ninguém assistindo Não esquece de curtir, comentar e se inscrever para mais aventuras Agora que limpei a minha bagunça Não há muito mais o que fazer até a minha próxima missão Mas antes de partir Eu estava pensando em tirar umas férias aqui Então eu vou dar uma voltinha Curtam a vitória, Liga da Justiça E verei vocês do outro lado do tabuleiro muito em breve Conseguimos Conseguimos Finalmente sou o prefeito E tudo graças à ajuda de vocês Posso não ter superpoderes Mas sei que posso fazer o bem Mesmo sem eles Por um amanhã melhor Vocês salvaram o dia Com certeza vão querer comemorar com uma selfie agora, né? Obrigada por terem sido tão legais comigo, Liga da Justiça Mesmo quando eu não merecia Vocês me ensinaram que ser gentil compensa Então serei mais legal Nunca mais eu vou comer frutos do mar Mas serei sempre grato ao que fizeram, Liga da Justiça Deusas e deusos, qual é a palavra? Deixa pra lá Deusas e deusos, qual é a palavra? Enfim, temos umas palavrinhas pra você Mix Spitalik De verdade Agradecemos muito pela sua ajuda hoje Ah, gente, não foi nada Você sabe que ainda tem culpa no cartório por ter começado essa bagunça, né? Mas mostrou que é capaz de fazer a coisa certa quando foi preciso E isso é digno de se comemorar Então, o que vai fazer agora? Eu? Nossa Vou pegar o primeiro trem pra quinta dimensão Foi empolgação demais pra um dia só Tô exausto Suponho que isso signifique que o seu plano de irritar o Superman falhou Tá brincando? Olha, eu sei que as coisas fugiram um pouco do controle Mas vocês teriam sido destruídos se não fosse por mim E aí, o que irritaria mais o Superman do que saber que ele me deve um favor? Ah, Raul, nem pensei nisso Oh, e mais uma coisinha que eu esqueci de mencionar Eu posso voltar daqui a noventa dias É parte do acordo de viagem da quinta dimensão Quê? Então, ripa na chulipa e pimba na gorduchinha Até mais! Quando ele voltar, sabem onde me encontrar Eu também Estaremos ao seu lado, não importa o que Eu sei Uma vez membro da Liga Sempre membro da Liga E uma vez amigo Sempre amigo Quatten eと思電u Então overtime Tio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL